Como vocês já sabem pelo meu vídeo do mouse novo, o meu Pulsar X2 Bruce Lee veio com um pequeno problema de fabricação. Portanto, enviei ele de volta pra loja, onde eles vão poder analisar o problema e resolver ou substituir por um novo. Sei lá o que eles vão fazer. Por enquanto, eu vou ter que voltar pro meu bom e velho G Pro Wireless. Só que ele tá com problema de duplo clique no botão lateral da frente. Então hoje eu vou abrir isso daqui na câmera, vou trocar esse switch. Eu espero que eu não precise, mas eu vou trocar o switch, se precisar. E depois eu vou jogar um fortebinhas junto com vocês. Pra poder consertar esse mouse, eu primeiro preciso abrir ele. Beleza, agora que eu já tirei todos os parafusos, é só abrir. Alá, tudo sujo, nojento, mouse velho. Agora eu vou fazer um teste pra ver se eu realmente tenho que trocar o botão. Eu vou só tirar esse plugzinho aqui e colocar de novo e ver se era mal apontado. Ok, tirei e coloquei. Agora eu vou ligar o mouse com ele ainda aberto mesmo. É, ainda tá falhando. Eu vou ter que trocar o switch mesmo. Que bosta! Vamos desligar e continuar abrindo o mouse. Agora quebrou de vez. No que eu fui tirar a bateria, o cabinho soltou. Eu acho que não dá pra resolver isso aqui. Talvez tenha um jeito. Mas eu vou ter que literalmente tirar essa capinha e soldar esses cabos direto na PCB. Mano, fui... Acho que se pá, era por isso que eu também tava com problema de carregamento, mal. São 3 horas e 15 da manhã. O que era pra ser uma simples troca de switch, virou um pesadelo. Aquele cabinho que soltou, é tão frágil, que parece que é de propósito. Mas sabe o que é o melhor? Eu ganhei. Eu ganhei, Logitech. Seus filha da... Vocês acham que fazer um cabinho merda desse pra quebrar vai me parar? Vocês acham que uma p... dessa vai me parar? Eu fiz um transplante de cabo, cara. Eu fiz uma ponte de safena no meu mouse. Vai tomar no teu... Logitech. Que cabinho fino do cara... E sabe o que é o melhor? Aqui. Essa p... Anda, fi. Funcionou, c... Chupa, Logitech. Bando de pau no c... Agora chega de zoeira. Deixa eu te mostrar como é que eu fiz, ó. Esse cabinho mais grosso aqui, como você pode ver, ele tá soldado diretamente na PCB. Eu fiz isso com outro cabo, porque esse cabinho é tão fino que não ia dar pra soldar com ele, tá ligado? Mas eu sei que isso, tipo, é a pior solução de todas, mas era a única que eu tinha pro momento. Tá ligado? Isso aqui é meu mouse reserva e eu não pretendo usar isso daqui profissionalmente nunca, jamais. É só uma parada pro mouse pelo menos funcionar até amanhã ou até quando a p... do pulsar X2 voltar. Agora que o mouse liga, eu posso fazer a troca do switch. Então, o switch que eu vou precisar é esse aqui da frente. É, isso não é o switch. Isso é a parada que fica na frente do switch. O switch é essa p... aqui, ó. Eu já tinha, porque eu já tinha comprado antes, infelizmente. Agora, pra acessar essa bodega, eu vou ter que abrir tudo isso daqui. Então, né? Bom, vamos tirar os botõezinhos. Não é a chave ideal pra isso, não faz. Emporrei aqui. Tcharam! Let's go! Tá aqui, eu seguro o switch com a pinça e eu vou de ferro de solda de um lado pro outro até ele soltar por inteiro. Daí eu tive a brilhante ideia de tentar botar o switch novo sem tirar a solda antiga, só que não deu certo. Simplesmente não tava encaixando, tava tentando, mas não tava indo. E aí eu decidi só tirar a solda pra tentar de novo. Então, com essa fita de cobre, eu esquento a solda que tá na PCB e parte da solda vai pra fita e limpa melhor a placa. Daí eu limpei os resíduos com um pouquinho de álcool isopropílico e botei o switch novo no lugar. Daí eu nem botei nenhuma solda nova, não. Eu só esquentei a que já tava ali mesmo e acabou funcionando bem tranquilo. Até parece que tá meio tortinho, mas quando eu fui vendo a parte de trás, tá bem alinhado. Então agora é só montar o mouse. Botão principal, ó. Botão do secundário. Botão do meio. Scroll. Da frente. De trás. Easy, bro. Agora a melhor parte. Vou testar esses skates que eu comprei da Hotlines. Aparentemente, esses Hotlines aqui é pra ser uma versão melhorada dos skates horrorosos da Hotlines. Então eu vou experimentar e se eu não gostar, eu tenho o Tiger Ice ali pra colocar depois. E é claro, eu vou colocar também a Grip Tape nova, porque aqui ela tava, né, um nojo. Bom, primeiro vamos parafusar essa bodega. Provavelmente um pouquinho mais pesada, né, por conta de um cabo novo que foi introduzido. Mas, mano, honestamente, o menor dos meus jogadores. Beleza, unboxing dos skates da Hotlines. Vamos ver como é que é e vamos ver se eles se redimiram. Porque os skates da Hotlines eram muito ruins, mano. Eu tenho até um par aqui em cima no armário. Ok, veio dois pares. Me parece ser bom. Agora a borda não é das melhores, não. A borda não é tão arredondada quanto deveria ser. Tipo, a borda é bem flat até, tá ligado? Não vai dar em nada. Dá pra aparecer na câmera, tá ligado? Mas, tipo, vocês vão ter que confiar na minha palavra. Ele não é muito arredondado, não. Veio com paninho de microfibra. Isso aqui é um paninho umedecido com álcool isopropílico. Pra gente poder limpar a parte de baixo aqui antes de colar. E tirar qualquer tipo de adesivo que ainda tem aqui. Tirar pra subir comigo. Porque se ficar um desses adesivos aqui grandões, eles podem acabar deixando tipo uma montainha, tá ligado? No skate. E aí isso atrapalha o deslize. Então é bom tirar qualquer tipo de adesivo restante. Vamos colocar os skates. Vamos ver como é que eles são. Vamos ver se as hotlines se redimiram. O arredondamento não é muito bom, não, cara. Vamos ver se o deslize compensa. Agora foi. Meu Deus, eu babei no mouse, cara. É lubrificante, pô. Lubrificante. Pra deslizar melhor, come a baba. Ok, de cima já foi. O legal é que eles já tiram o centro, né? O tagger ice, ele vem com o negócio. Você tem que tirar manualmente. Nossa, ele é muito raso, cara. Mano, parece que ele já tá desgastado logo da caixa, mano. Isso aqui não vai adorar nada. Eu acho que esse de cima, ele não é tanto. Mas os de baixo são muito baixinhos. Era pra ser bem mais gordinho. Ele é flat, mano. Esses de baixo que são muito flat. O de cima é um pouquinho arredondado, já é um pouquinho mais gordinho. Mas os de baixo são muito flat. Pegando no plástico até, tá ligado? Não sei se isso aqui vai deslizar bem, não. A hora do vamos ver. Wow. Wow. What the fu... Olha, o deslizo é bem pra p... Que... 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 O Grill Bay Blade Ai, eu não tava imaginando que ia ser tão bom, não Qual é a Tag Rice? Competidores, hein? Kyle Hotlines, mandou bem, mano Que p*** é essa? Nossa, vai ser até difícil De mirar que isso aqui, de tão liso Ô, quero jogar, na moral, pera aí, deixa eu botar o Grip Tape Vai, meu velho, Grip Tape é igual, né? Grip Tape é literalmente igual Agora sim Mostra Ó, a Gepro renovada, hein? Bonitinho, ó lá, Gripzinho Maravilhoso, skatezinho Novinho, botão lateral Não tá mais com probleminha, nossa Tá uma delícia isso daqui, hein? Mouse renovado Só que é mais pesado do que o pulsar, né, mano? Não vai ser meu mouse principal, vai ser meu mouse reserva Eu vou usar quando o pulsar estiver sem bateria Porque o pulsar fica sem bateria muito rápido e eu não gosto de usar mouse com cabo Porque o pai é fashion Será que tem alguém no meu mapa de X1? 6 horas da manhã, dia de escola Será que tem alguém No meu mapa de X1? O peso é aquela parada, né? O pulsar ganha No peso e no shape o pulsar dá de lavada Aqui tá gostosinho Tá Ok, meu mano Vamos ver Mano, o grinder das 6 horas da manhã Tá como? Ah, vale, moleque Passou a noite jogando Caralho, tô tomando uma massa Segurou 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 aí, moleque Me respeita Meu próprio mapa, moleque Uh Ah, adianta na cara Pra tu ver se eu não te dou Hs Caralho Caralho, que impulso Ai Deu ter meu chão Caralho 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 Como é que a gente jogou dali? Vai, mais um E chega Vai Não, mais um Mais um Vou sair perdendo Ah, ele achou que ia conseguir voltar Tá perdido Vem cá Vem cá Na moral Na moral Na moral Na moralzinho Vem cá Na moralzinho Na moralzinho Inscreva-se Na moralzinho Na moralzinho Dessa E, uau Right foot Creep Oh We're going with that Heater Obrigado.